E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. A chuva arada de ontem na capital causou muito problema. Houve período de melhoria no litoral e a chuva veio mais tarde. Em alguns locais choveu até forte, em outros quase não choveu. Vieram as chuvas à noite e pela madrugada e continuam pela manhã e o dia todo. Agora a frente fria está formada no Oceano Atlântico e a sua interferência com as áreas de chuva que descem do interior paulista vão se acumulando aí ao longo do dia com chuva mais forte em alguns momentos até causando possíveis problemas. Tomara que não, né? As temperaturas, 20 graus no litoral, 20 também na capital e na grande São Paulo. No interior, variando dos 24 aos 26 graus, chuva a qualquer momento por todo o estado de São Paulo. Dia molhado, dia para a guarda-chuva. Pode até haver período de melhoria em alguns lugares do interior do estado, mas a chuva não vai cessar. Ela volta a qualquer momento. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo